Cada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Uma menina tá cantando, então escuta e escuta aqui Escuta aqui, escuta aqui e dormi Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Em melo de pé seco, você já acorda rindo Em melo de pé seco, você já acorda rindo Em melo de dez segundos, você já acorda rindo Em melo de dez segundos, você já acorda rindo Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, uma, uma A CIDADE NO BRASIL